e a trabalhadinha hoje aqui galera mudar uma cebola olha a quantidade de e codorna piriri que tem aqui nesse local é menos de cinco metros aqui só que eu tô no lindo e não tô camuflado eu vou ver se eu consigo pegar a filmagem aqui é oi 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.